quilômetro zero, vamos acelerar este momento Temos que ativar o nosso cronómetro para política Isto nós já sabemos, quando passamos um microfone a um presidente da Câmara já se sabe, temos que pôr aqui um constrangimento se não é tarde de estar a fazer campanha Tem 40 segundos para vender Penacova ao resto do país Epá, 40 segundos? Acabou, acabou o tempo, faz 40 segundos sem olhar para o relógio Então vou aplausos para o Sr. Presidente, mão das tuas 40 segundos Acabou o tempo, acabou o tempo, temos que parar São 40 segundos, muito bom É bom, é bom, é bom, é bom Sei lá, queres falar para Halimico? Vai chegar na palhada comigo, vai fugir para ali É bom, é bom, é bom, é bom R. F. F. L.